Cheguei, migas e migos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tani Slott e hoje eu tenho um diquinho aqui no canal da Embeleza pra vocês. Você sabe o que é Scab-Ré? Uma palavrinha ainda, toda na gringa, que se você não sabe o que é, você vai saber agora. E se você sabe o que é, mas tá tentando descobrir como faz pra amenizar o efeito de Scab-Ré ou como lidar de uma vez com esse problema, então continua assistindo, que o vídeo de hoje é exatamente isso. Scab-Ré é a parte do cabelo que começa a crescer depois que você resolve parar com a química. Ela nasce mais aberta e muitas vezes áspera. É aí que muita gente desiste da transição, acha que o cabelo natural é feio. E eles começam a aparecer justamente na raiz do cabelo, por quê? Porque a química danificou o seu folículo capilar, que fica basicamente no couro cabeludo. Então a partir do momento que a gente queima o folículo capilar, a gente causa um dano no folículo capilar, os fios que vão nascer ali na parte, né, do folículo capilar, que é a parte viva do cabelo, ele já vai crescendo não tão saudável. E é por isso que ele não tem muita forma, definição, ele é áspero, ele é diferente. Então se você pensa em desistir da sua transição porque tem o cabelinho ali, calma, ele é o Scab-Ré e tem como cuidar. Tem algumas dicas e cuidados que você tem que ter com o seu couro cabeludo pra que esse folículo capilar se cicatrise e ele possa nascer saudável novamente. No caso, os fios nascerem saudáveis novamente. Uma dica muito importante e essencial pra vida é cuidar com o cabelo, ou seja, hidratação, cuidar, usar bons produtos, hidratações com seus produtos favoritos da família Novex, por exemplo. Inclusive, mana, vocês podem escolher aqui, ó, no site da Embeleze, embeleze.com. Bom, vamos lá pra dica 1 do que fazer. Como a gente tem que trabalhar com a cicatrização ali do folículo capilar, sempre dando atenção à raiz do cabelo, ao couro cabeludo, tem um produto muito genial da Embeleze, que é esse aqui, Novex Meus Cachos, máscara de tratamento e esfoliante capilar da Embeleze. Ele é incrível, hidrata muito o cabelo e eu amo. Como ele tem argila branca, ele vai te ajudar aí na cicatrização, né, do seu folículo capilar e, principalmente, porque ele tem microsferos, ele vai te ajudar a remover resíduos da raiz. Então, isso já vai dando uma melhorada no seu cabelo, já vai cicatrizando, né, por causa da argila branca e vai tirando tudo que não for bom pro seu cabelo nem pro folículo capilar pra que ele cresça saudável. Outra de camara é o cronograma capilar, porque a gente sabe que no cronograma capilar, tudo o que nosso cabelo precisa é devolvido pra ele, ou seja, ele fica mais bonito, saudável. Então, quanto mais a gente cuida do cabelo, mas me agradece a gente sendo bonito. E daí, no meio desse cronograma capilar, se você investir em produtos que estimulem o crescimento do seu cabelo, vai ser mais rápido ainda, porque como você já tá cuidando do seu cabelo e você tá ali estimulando o crescimento dele, quando ele crescer, ele já vai crescer a parte saudável do seu cabelo, né, porque você tá tratando Scab Hair. Então, ele já vai crescer mais rápido e você já vai se livrando ainda mais rápido do Scab Hair que já estava lá no seu cabelo. Por exemplo, o Novex Café Expresso Máscara de Tratamento da Embeleze, ele é perfeito pra isso. Porque a cafeína, ela vai estimular o crescimento do seu cabelo. E daí, se você colocar ele aí no passo de nutrição ou hidratação, né, dependendo do que você quiser misturar com ele, você vai estar estimulando os seus fios, né, a crescerem mais rápido. E você vai ver que você vai arrasar e vai conseguir se livrar muito mais depressa do Scab Hair. Outra dica muito, muito importante, essa é a principal mesmo, é fazer muitas humectações. Ele vai ajudar não só ao crescimento saudável ali do folículo capilar, dos fios, né, mas também vai te ajudar a repor os nutrientes que o seu cabelo precisa, amenizando também os efeitos do Scab Hair. E o Nutrire Óleo de Coco da Embeleze é perfeito pra isso, você se sente ainda mais poderosa. Então você pode usar ele pelo menos uma ou duas vezes na semana. Você aplica uma humectação noturna mesmo, e aplica um pouquinho nos dedos e vai massageando o couro cabeludo, pra estimular ali, né, ele entrar no folículo capilar e te ajudar. Outra dica também com o Nutrire Óleo de Coco que você pode fazer, é sempre que você for lavar com o shampoo, você aplicar ele antes, uma horinha antes, duas horas antes, e depois você pode lavar normalmente. Assim não vai prejudicar mais ainda os fios que já estão ali desgastados, os fios que já estão, né, do Scab Hair Make. E a dica mais importante, paciência, amiga. Essa fase é necessária muita paciência, muita inspiração, por isso que eu tô aqui, ó, firme e forte, dando apoio pra vocês. Então busquem diferenças, pessoas legais que passaram pela transição, e tenha paciência. Não é fácil, mas o resultado compensa muito. Bom, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas aqui, espero que você tenha entendido o que é Scab Hair, que você consiga aí vencer essa transição capilar, não desiste, tá bom? E todos os produtos que eu mencionei aqui, vocês podem encontrar, ó, nesse link aqui, embeleze.com, que é a loja virtual da Embeleze. Se você gostou aí, clica no gostei. Se você gostou de mim aqui, clica no gostei. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, e aproveita pra se inscrever no canal da Embeleze, que vai estar sempre com novidades, sempre com vídeo novo, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho